Olá amigos do YouTube, nesse vídeo vou ensinar para vocês como fazer uma mesinha de centro, feita totalmente com materiais de sucata. Vamos para o material. Madeira compensada, alguns parafusos, esta armação de cadeira que encontramos na rua. Fizemos os cortes nos quatro cantos, onde localizava o encosto da cadeira e o assento. Na parte do assento, levantamos as duas partes para nivelar com a parte do encosto. Fizemos o corte e dobramos e furamos para fixar a parte de madeira com os parafusos. Vamos lixar e pintar a parte em metal. Vamos lá! Fizemos o corte e pintar a parte do encosto. Música 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 Música